Departir o Helocet é participar todos os dias da construção de uma nova história. É muito mais que um trabalho, é uma realização pessoal. É expressar minhas ideias e saber que elas conseguem impactar diretamente a vida de milhares de criativos e funcionando esse mercado de produtos feitos à mão. Ser uma colaboradora fora de série é me superar a cada dia e ter a liberdade de poder fazer algo diferente. É uma coisa que eu sempre brinco com todo mundo, não dá para explicar, tem que sentir. É algo mágico, é incrível trabalhar aqui dentro. É poder ser diferente todos os dias. Quando eu vim trabalhar no Helocet, o que fez meu coração bater mais forte e dizer sim para essa oportunidade, para voltar para o ambiente corporativo, foi justamente essa oportunidade de não só colocar comida na minha mesa e no pote de ração do meu filhote, mas também de ajudar outros empreendedores criativos a sobreviver da sua própria arte. e entender que cada coisa que a gente faz aqui dentro impacta na vida de todos os criativos, Brasil ou fora, não tem preço. É uma satisfação imensa, porque a gente sabe que o nosso trabalho diário impacta 100% na vida de milhões de brasileiros e isso é completamente satisfatório. Eu faço parte. 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 Eu faço parte.